Beleza, beleza, Benedito, mais uma aulinha aí pra você, beleza? E a rapaziada do WhatsApp quer fazer essa aula aí, tá recebendo esse vídeo gratuitamente aí em cima do Benedito aí, em cima do vídeo do Benedito, das aulas dele aí, que vou tá divulgando pra você que quer fazer essas aulas aí também, igual o Benedito que faz as aulas particulares comigo aí, beleza? É 11-9472-82488, beleza rapaziada? Aproveite essa chance aí, beleza? Vamos lá então, essa musiquinha simplesinha, vou tá passando pra você aqui em Fá menor, Benedito. Vê se você vem me dar um pouco de carinho, me sinto carente e tão caidinho, eu preciso de amor. A saudade bate forte, não me deixe sozinho, meu bem me socorre, meu peito vazio, Sente a falta de você, do amor, da paixão, pra curar a solidão, dói demais. Essa dor não tem praz em seu calor, meu bem, preciso do seu amor, Sente você dentro de mim, pois a saudade faz a maldade, ao meu viver assim. Beleza? Vamos lá, a explicação agora, sequencinha de Fá menor. Beleza, Benedito, já passei pra você a sequencinha de Fá menor, mas vamos lá recapitulando aí, ó. Fá menor, preparação, né? Vê se você vem me dar um pouco de carinho, me sinto carente, si bemol menor, ré bemol, que é igual a dó sustenido, né? Ou si bemol menor com sétimo, né? Vê se você vem me dar um pouco de carinho, me sinto carente e tão caidinho, si bemol menor com sexta, eu preciso de amor. Volta de novo, igual. Saudade bate forte, meu peito vazio, meu bem me socorre, meu peito vazio. Sente a falta de você. Aí vem o dó meia diminuta, só com sétimo, não, fá com sétimo, né? Dó meia diminuta, fá com sétimo. O amor. Aqui a subidinha, si bemol menor com sétimo, mi bemol com sétimo, da paixão. Né? Essa passagem aqui, ó. Né? Si bemol menor com sétimo, mi bemol com sétimo, lá bemol com sétimo maior, dó com sétimo e Fá menor. E o lábio é bom, né? Do amor. Da paixão. Pra curar. Subi de novo. A solidão. Dói demais. Essa dor. Não tenho paz. Sentei o amor. Meu bem preciso. Sequência, ele foi o maior. Sentei você dentro de mim. Décima terceira e quinta aumentada. Pois a saudade faz a maldade ao meu viver assim. Meu bem preciso do seu amor. Sentei você dentro de mim. Pois a saudade faz a maldade ao meu viver assim. Beleza? Qualquer dúvida, só dá um toque aí, Benedito. Meu WhatsApp é 11 9472 82488. Pra você que quer receber as aulas gratuitas. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.